Pessoal, beleza? Hoje tem um conteúdo novo aqui no canal sobre parte elétrica da moto Lander 250. Acompanhe aí. Beleza, pessoal? Aqui é o Matheus. Eu vou fazer para vocês aqui, para ensinar a vocês, quando tiver algum problema de parte elétrica, que seja de qualquer moto, para testar o sistema de carga da bateria. Esse aqui é o exemplo de uma moto da Yamaha 250 Lander. Essa é ano 2015, tá? Motinha bem ajeitada aqui. Então, o dono da moto é o seguinte. Colocou a bateria nova na moto, pensou que era a bateria que estava descarregando. Não resolveu. Continua descarregando a bateria. A bateria dela não dura nada da carga. Inclusive, agora chegou com a moto ligada. Com medo de desligar aqui, não ligar de novo, mas deixou aqui para a gente fazer uns testes, né? Então, vou fazer o teste. Vou mostrar aqui um passo a passo para vocês, como testar. Ver se está sugando a energia da bateria, alguma coisa, ou se ela não está gerando carga. Um exemplo, eu liguei a ignição para vocês verem. As naves acendem fraquinhas. Normal aqui da Yamaha acende a luz da injeção. Fiz o teste aqui. Quando aperta aqui, apaga, acende de novo. Então, isso aqui é normal quando a bateria está fraca. Acontece isso, certo? Vou fazer alguns testes aqui. Primeiro, vamos tirar o banco. Enquanto eu vou mexendo aqui, deixa o like aí para a gente, para ajudar o canal também. Escreve nos comentários aqui sobre o assunto dessa moto de hoje, tá? Agora eu vou tirar o banco. Os dois para fuzinho do banco aqui, no caso da Lander. Tem esses dois aqui debaixo do banco. Vou remover o banco. Daí, vamos retirar o banco. Verificando a bateria. Bateria novinha. De marca até boa, tá? Essa bateria aqui, eu já identifiquei a marca dela. Daí o Asa. Uma marca muito boa mesmo, famosa. Veio original na Honda até 2008. E no Azeamarra também. Na faixa de 2008, eu lembro que tinha muito essa bateria aqui, tá? Até 2008. Depois passou para eliar. Aí, peguei um multímetro para testar na voltagem da bateria. Vamos testar aqui, ó. O cabo de teste negativo. É o preto. O vermelho aqui, no positivo. Escala de volts. Deu só 10 volts. Muito fraca essa bateria. Bom, pode ser até a bateria que não presta, tá? Eu já peguei alguma bateria nova que veio com problema. Mas, como o dono da moto já testou recarregar a sua bateria. Já comprou outra? Não adiantou? A gente vai fazer uns testes. Para isso, eu vou deixar essa bateria aqui recarregando, né? Para ela ligar uma Lander no tranco. Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas tem jeito também, tá? Eu já ensinei aqui no canal como ligar uma moto de 250 cilindradas ou 300 no tranco. Não é muito difícil, tá? E a gente vê, fazer um teste aqui, como que testa, né? Tudo o que pode acontecer a respeito da bateria acabar a carga. Se não tem uma chance de encontrar uma descida, até mesmo no local plano dá para fazer a moto funcionar. Mesmo processo, hein? Não esquece do pulo do gato. Voltar a moto para trás primeiro. Ela ficou pesada. Você corre para frente, puxa a embeleagem. Funciona todas as vezes, se a moto estiver boa para pegar. Para trás primeiro. Empurra o carro para frente e solta. A moto está muito pegada. Pronto. A bateria da moto está fraca. Então ela deu trabalho para fazer ela funcionar. Só que está até morrendo aqui a luz do meu. Mas funciona muito bem. Teste do sistema de carga. Vitificação da carga da bateria. Se a moto está gerando energia para a bateria. Eu testei antes. Estava só com 10 volts. Com a moto desligada. Presta bem atenção aqui na voltagem. Está dando para ver aí? A voltagem está mais importante. Vamos ver se a moto gera carga. Está bem pouco, hein? Não está passando nem de 10 volts. Não precisa acelerar muito para ver isso daqui. Começou a sair da mancha lenta. Acelerou um pouquinho. Já era para a voltagem aumentar. Primeira recomendação. Tirar a bateria. Já que é uma bateria nova. Vou recarregar ela para ver se ela volta. Enquanto isso, eu vou colocar uma bateria que esteja boa, completa. Para a gente continuar os testes. E agora fazer um teste com uma bateria boa. Que está com a carga completa. Para a gente saber se não há problemas na bateria realmente. Apesar de que é mais difícil de acontecer. Mas pode acontecer de repente se é a bateria que não estava aceitando carga. Aí tem que dar um jeito de pressionar bem mesmo os terminais. Porque senão elemente é a leitura. Essa bateria está com 13 volts. Com a moto desligada. Agora eu vou ligar a moto para a gente ver se ela vai aumentar a voltagem. É normal quando a gente liga, né? Acende a lâmpada. Ela vai baixar a voltagem mesmo. Da partida. Vai baixar mais ainda. Depois ela volta ao normal. E agora ela tem que estabilizar e começar a aumentar a voltagem. Principalmente quando você acelera um pouco mais. A vibração acaba atrapalhando o teste. Vamos ver que está aqui de novo. Segurar bem firme mesmo. Porque senão... Mente a voltagem. Vou acelerar um pouquinho aqui. Não vai passar nem de 5 mil RPM. É pessoal, muito pouco, tá? Eu sei que praticamente não é variação nenhuma. De 2.6 até 13 é muito pouco. Essa moto Lander, por exemplo, ela carrega acima de 14 volts tranquilamente. Quando está normal. Então está gerando muito pouca carga. O problema maior, então, está mais em... O sistema que recarrega a bateria. E nem tanto em roubar a energia da bateria, pelo jeito. Porque não está fornecendo, não está gerando energia suficiente. Pode até acelerar mais, não adianta. Chegou aqui 7 ou 8 mil giros. Não precisa ficar cortando giro, tá? Com o motor quente, hein? Não estou acelerando a moto com o motor frio, não. Certo? Então não adianta. Ela não está gerando carga suficiente. Ela vai acabar descarregando, porque só tem consumo. Só está gastando. Não está recuperando a energia, né? Ela não está recarregando. Agora a gente tem que fazer alguns testes na moto para ver se tem alguma coisa aqui. Qual é o problema? Se é regulador, se é estator, se é fiação. Onde que está o problema? Pessoal, nesse caso aqui, temos duas opções para conferir. Conferir o retificador, o regulador de voltagem e conferir o estator. O estator é uma peça mais simples de estar fazendo um teste, tá? Mas aqui na Lander, eu já reparei uma coisa. Ela é bem aqui na frente, aqui, ó. O local onde fica instalado o regulador de voltagem. Isso daqui é propósito, tá? É para ele receber ar, né? Para ventilar ele aqui para resfriar. Porque é uma peça que aquece. Uma peça elétrica. Ela aquece muito. Tem até aletas aqui, que nem no motor. Só que nisso também joga muita lama aqui, ó. Muita água, muita lama. Tem uma capa de proteção aqui, mas não é muito eficiente nada. Daí a gente tirou aqui, ó. E eu acabei percebendo que tem muita sujeira. Ele está meio folgado. Quem sabe pode ser até esse conector. Está querendo até soltar aqui, ó. Por causa da sujeira, às vezes, a trepidação. Ela acabou meio que soltando uma parte. Verificando aqui primeiro que é uma coisa simples. Ó, não parece ter mau contato nos terminagens, né? Mas vamos encaixar direitinho aí. Jogar um pouquinho de produto aqui. Isso daqui é um limpa contato. É bom para limpar os contatos elétricos. Jogar um pouquinho aqui para limpar. E ver se acontece alguma diferença ali, né? Encaixa novamente o cabo. Dessa vez bem encaixado, né? Aperta ele bem. Ó, agora ele está bem encaixado. Nessa capa de proteção. Vamos fazer o teste lá novamente na bateria. Para ver se muda alguma coisa. Continuou na mesma. Continuou na mesma coisa. Então, não é isso. Não era só isso, não. Já estava bem simples de conferir. O mais simples a se fazer é conferir aqui no estator. Os dois fios que sobem aqui. Para o sistema de carga da bateria. São... Tem que reparar aqui bem de pertinho. Esses dois aqui, ó. Geralmente é o branco que está aqui. Nessa moto não dá para ver mais a cor direito. Vamos ter que desconectar ele aqui para a gente fazer o teste. Vou ensinar vocês a fazer esse teste prático demais aqui. Pessoal, tem muito vídeo aí ensinando. As ideias boas mesmo, brilhantes mesmo. Mas peca por deixar umas coisas tão simples. Coloca uma lâmpada tão fraquinha para acender. Coloca a lâmpada de farol, gente. É mais fácil. Olha só. Aqui tem um pouquinho de oxidação, hein. Tem um pouquinho queimado. Quem sabe o problema está por aqui, hein. E aí, esse terminal aqui. Os fios brancos, tá. Vamos limpar aqui que vai dar para ver melhor. Só esses dois fios aqui. Que gera energia. Ele não tem aterramento na carcaça do motor. São diretos. São dois fios brancos. E cada moto é de um jeito, tá. Eu nem lembrava assim a cor de cor, né. Da Yamaha. A gente vai refazendo aqui e vai arrumando e vai me identificando, né. Eu estou com uma lâmpada aqui de farol. Uma lâmpada de farol biodo comum. Essa é de 60 watts. Então, provavelmente, ela vai suportar um pouco. Melhor do que uma lâmpadazinha pequena. Que nem essas lâmpadas de teste. Que a gente pega de seta. Vai queimar na hora. É só colocar e queimar. Às vezes, você não tem lâmpada assim. Para ficar queimando toda hora. E você pega uma lâmpada de farol. E essa lâmpada é velha também. Se por acaso ele queimar, não tem problema, tá. Eu uso lâmpada, às vezes, que queima uma fase. Eu guardo para testar, entendeu. Senão, você vai cansar de jogar lâmpada fora. Porque aqui queima mesmo. Isso é um teste. Assim, um teste simples, né. Você pode fazer esse teste com um voltímetro, um multímetro. Aí, eu vou ligar uma das perninhas aqui da lâmpada. O verde, que é o aterramento da lâmpada. Porque se você ligar o outro, pode ser que a lâmpada acenda as duas fases. Você pode entender que o estator está um pouco fraco, né. Porque acender as duas fases é meio pesado para o estator. Ó, liguei as duas aqui, bem ligada. Então, eu usei o próprio soquete da lâmpada de farol. Com os terminaizinhos mais finos aqui. Para poder conectar aqui, ó. A lâmpada de 60 watts de farol. Ela é mais forte, né. Normal é 65. Ela é 35, né. 35 por 35. Essa é 60 por 55. Já é uma lâmpada própria dessas motos maiores. De 250 cilindradas ou mais. Daí, eu vou ligar a ignição novamente. Vou ligar o motor. E vamos ver se a lâmpada vai acender. Só na machaleta, provavelmente, ela não vai queimar. E acende bastante forte, ó. Com bastante intensidade. Olha só, chega a sair a fumacinha. Porque eu pus o dedo no vidro da lâmpada, tá. Por isso que vem recomendado de você não tocar na lâmpada aqui, ó. Vocês já viram? Na caixinha da lâmpada vem isso. Com uma lâmpadazinha velha, eu não estava nem aí. Ó, todas as duas fases dela acenderam forte. Depois você vai tirar o terminal e vai testar um por um aqui, ó. Se não acende, quando você aterra um dos fios da lâmpada. Vejam só. Testando um dos polos, depois o outro. O certo é assim. Não pode acender nada se você encostar em algum lugar no motor. Beleza? O que isso quer dizer? Que o estator está bom. Precisa eu queimar essa lâmpada? Não. A lâmpada está acendendo as duas fases. Só na marcha lenta não queima, tá. Eu já testei várias motos. Nenhuma queimou a lâmpada até hoje. Nem na CB400 cilindrada não queimou. Daí, se eu acelerar, ela vai torrar na hora. Sem dúvida. Se você quer fazer um teste acelerando para saber o quanto o estator está gerando. Você vai pegar o voltímetro, o multímetro, né. Vai colocar na escala de volts alternada. Vai vir aqui e testar entre os dois. Corrente alternada e vai acelerar para ver quanto que gera. Esse meu voltímetro, o multímetro não está muito bom não, tá. Esse multímetro não está com os cabos aqui muito em ordem. Geralmente, essa voltagem aqui, ela vai de 20 até 100 volts quando acelera muito. 28. Aí, deu para a gente ter uma noção aí agora. Ó, começou com uns 30. 28 por aí. Está variando muito, tá. É o mau contato nos cabos. Os cabos do voltímetro não está muito bom. Até uns 100, 120 volts normal, tá. Você acelerando quase que ao máximo. Não aconselho ninguém a acelerar a moto até a faixa vermelha do quanto a giro, né. Parado. 730, 150 volts, não quer dizer que o estator está com uma corrente tão alta. Aqui é uma corrente bem maior, né, do que a da bateria. O que vai fazer essa corrente diminuir é o regulador. Apesar que talvez pode ter algum problema no estator que faz gerar energia em excesso também, acontece. E queimar o regulador. Mas ainda não é o caso de estar acontecendo, né. A lâmpada resistiu bem. Na média aqui está normal. O meu aparelho não está muito legal para medir por causa desses conectores aqui, ó. Já até aproveitei um aqui. Mas deu certo. Vocês entenderam o teste. Acelerou aqui. Aumenta a voltagem bastante. Chega a 100 e ultrapassa 100 volts. O problema provavelmente está no regulador de voltagem. Como é que a gente vai testar esse regulador agora, né. Vou fazer um teste nele também. Religar aqui então esses fios. Pode ser algum mau contato aqui. Já que tinha um probleminha, vou limpar primeiro. Vou fazer um teste lá. Quem sabe aqui está o mau contato. Vou fechar ele um pouquinho. Parece que estava meio aberto. Ser mais. E tentar religar de novo. Tem vezes que na hora de ligar esses fios aqui, ó. Você já percebe diferença. Até numa chalenta da moto. Porque quando começa a gerar energia ali para a bateria, ela pesa um pouquinho. Isso é normal, tá. Vamos ver como é que ficou a carga da bateria. Quem sabe isso aqui está com o mau contato. Pode estar. Verificando novamente aqui na carga da bateria. E agora tem que mudar a voltagem de novo. A voltagem corrente contínua. Fazendo o teste novamente. Continua na mesma. Então quer dizer que não é só o mau contato aqui. Pode-se fazer um teste aqui também, né. se a energia está passando para o outro lado dos terminais. Simples assim. O meu multímetro está meio doido. É só na corrente alternada. Acabei de perceber. Mas passa, mais energia. Quando gira para a alternada, está meio loucão aqui. Mas há diferença. Pode testar com a lambda também. Mas eu acho que o defeito está no regulador. Então vamos testar o regulador. Mas só a lambda está dando passagem aqui. Isso é depois dos terminais, né. E aqui a lambda ainda não queima. Porque já está ligado lá no regulador. Provavelmente a saída para a bateria pode estar com problema. Essa parte do farol está funcionando. Pessoal, tem mais dois testes para fazer sobre o regulador. Tem mais dois testes simples para fazer sobre o regulador. Um teste no conector, né. Se está chegando voltagem aqui. Tem muita gente que muda esses cabos aqui. Esse aqui já foi mudado. Então a gente tem que saber se aqui está ok. O teste é bastante simples, né. Vou colocar aqui o aparelho multímetro na escala de ohms. Resistência. Medir aqui. Entre 200 ou resistência para medir diodo. Que eu conheço. Essa faixa aqui. Você vai aterrar uma ponta de prova preta. Um local que fica bem aterrado, né. Para não mentir a resistência. Vai testar entre os dois fios brancos. Se tem resistência. E os brancos do estator. Não pode ter resistência, tá. E caso contrário, teria em curto. Entre os dois fios agora. Diretamente aqui. Com os pontos de prova do regulador. Tem que dar resistência. Certo? Eu não vou informar os valores corretos, tá. Mas esse aqui é o básico para você saber. E lá não pode dar resistência. Aqui entre os dois fios, sim. Tem resistência. Depois vamos testar. No fio preto. O fio preto é o fio terra, né. Então tem que ter resistência. Como se fosse ligar direto aqui. Ele é o aterramento da moto. Tá certo. Depois a gente vai fazer um teste de voltagem. Isso é bem simples, tá. Teste de voltagem. Corrente contínua. E vai testar. Entre o fio preto e o vermelho. A gente sabe que ele já tem passagem. Ou então, aterramento direto lá no motor. Ligar a ignição. Com a ignição desligada mesmo, hein. No fio vermelho. A voltagem deverá ser igual a da bateria. E depois, ligando a ignição. Tem que vir energia. Aqui no fio marrom. O fio marrom é aqui. Só que nesse caso aqui não chegou a energia. Pelo que eu informei aqui. Esse fio marrom é responsável por garantir que não haja excesso de voltagem. Então praticamente seria... Seria possível funcionar bem sem ele, né. Mas é conveniente colocar. Ó, eu liguei a chave de ignição até que acendeu o farol. Mas não veio positivo. Seria a mesma tensão da bateria. Isso seria o correto, tá. Então temos uma pequena falha aqui. Ok? Pode ser o fio, pode ser lá na ignição. Ou seja, tem que descobrir, certo. E também tem um teste no regulador de voltagem. Nesse regulador aqui não saiu muito bem não, tá. Teste de resistência do regulador de voltagem da Lander 250 com um multímetro. Vou colocar aqui na escala de 2K. Resistência ômega. Que é correspondente a 2000, tá. E se você não souber, você vai rodando aqui. Vai testando até encontrar uma resistência aqui semelhante a que eu vou falar pra você, tá. Aqui, ó. Ponta de prova preta. Primeiro, pra começar aqui no regulador de voltagem. Eu marquei a inicial aqui dos fios. Esse aqui vai ser pro fio vermelho. V de vermelho. Aqui. Eu vou testar aqui no negativo, que é o fio preto. Tem que dar uma resistência aí em torno de 1000 ou acima disso. A ponta de prova vermelha. Agora vamos inverter. A ponta de prova vermelha vai no positivo vermelho e aqui no preto. Não pode dar nada. Vocês viram que deu uma oscilação. Tá oscilando um pouco. Tá um pouco estranho, tá. Ó. De repente ele deu zero e depois ele caiu. Tá um pouco estranho pra começar. Com a ponta de prova preta aqui no fio marrom, que é o do meio. Ele deveria ter uma continuidade. Como aqui no vermelho pra cá. Vou testar com a ponta de prova preta no marrom. Para o preto, teria que ter em torno de 1000 ou mais. Nessa ocasião aqui, ó. Preto aqui e vermelho aqui. Nada. E se inverter também, nada. Deve ter alguma coisa de errado entre esses dois, tá. E agora do vermelho para o fio branco. Os brancos são os de baixo, ó. Vou testar um por um. Tem que dar em torno de 400, 450, 500. Aqui. Nesses terminais aqui, correspondente ao fio branco. Que são esses de baixo aqui, ó. Um deu 390. E o outro também na faixa de 390. Tá. Um pouco mais. Até então, nem tão suspeito, né. Invertendo. Não se deve apresentar nenhuma voltagem, tá. E começou aqui, ó. Apareceu uma voltagem e depois parou. Invertendo. Deu uma certa oscilação, tá. Esse é o teste do regulador de voltagem. Na escala de resistência, tá. Fazer um teste no conector do regulador de voltagem. Esse daqui, a fiação já foi trocada. Mas tá semelhante ao original. Porém, desse ano em modelo aqui. O fio que vem aqui no marrom, na maioria. Que é marrom. Nesse aqui veio preto e branco. Que vem aqui no chicote original. Fazemos os testes aqui, então, com um multímetro. Vamos mudar pra escala de volts. Corrente contínua. 20 volts ou 200. Tanto faz. E aí, vamos aterrar. Agora tem que ser aterrado. A garra preta negativa do multímetro. A maioria das motos, eu acho que é modelo anterior. Aqui, ó. No marrom. Tem uma voltagem igual a da bateria quando a chave de ignição tá ligada. Somente quando a chave tá ligada. Mas nesse caso aqui, nessa daqui, tá diferente. E aqui, conferindo. Fio vermelho. E o marrom, que é o do meio aqui. Marrom. Ó, ele deu voltagem. Porque o marrom aqui tá sendo o terra também. E o fio preto. Tá no meio a terra. O fio preto é o que é de baixo. O fio preto. E o vermelho lá. Ponta de prova vermelha, tá no vermelho. E o marrom, fio terra. Independente da chave de ignição, nesse caso aqui. Não sei se foi adaptado, tá? Mas tá funcionando assim nessa moto. Deu continuidade, pelo menos em todos os fios. Aqui deu continuidade. Não suspeito mais do regulador. Precisaria colocar um regulador aqui pra testar. No final das contas, a certeza absoluta você vai ter com a peça em mãos. Bom pessoal, eu não sou nenhum especialista em parte elétrica da Yamaha. Mas eu creio que este regulador de voltagem foi adaptado com a pinagem de 5 pinos. Pra utilizar aqui na Lander 2015. Que até o modelo 2012 é um modelo de regulador. E daí em diante, é outro modelo. Então eu creio que foi adaptado aqui. Essa ligação do fio marrom. Para esses dois fios aqui. Preto com branco. É por isso que foi mudado aqui o chicote. Então pessoal, essa questão aqui do chicote em regulador. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou testar mais um regulador pra ver. Se por acaso tem condições dessa adaptação funcionar. Caso contrário. Se deveria. A forma correta é trocar esse chicote aí. Colocar o chicote próprio da moto e o regulador próprio. Eu vou perder um pouquinho mais de tempo aqui. Enquanto isso eu vou ensinando vocês aqui técnicas pra teste. Eu creio eu que não vai funcionar ainda. Eu vou falar com o dono da moto que tem que trocar esse daqui. Não tá certo. Os fios estão errados. Era pra chegar um positivo no regulador. Isso vai interferir muito. Mas eu vou tentar assim mesmo. Ver se dá certo. Tá bom? O teste do regulador é agora com o regulador novo. Esses testes de regulador de voltagem da Yamaha. Tem muito pouca informação sobre eles. Principalmente esses valores dos terminais aqui. Mas eu vou passar pra vocês aqui a respeito desses daqui. É o modelo até 2012. Aqui é o... Nesse canto aqui. Correspondente ao vermelho. Aqui é o preto. O do meio é o marrom. E os outros dois de baixo. Em qualquer um dos dois é igual. Os outros dois de baixo é o branco. Eu vou testar aqui de novo. O regulador antigo que é esse daqui. Já é um paralelo da Servintec. Entre o vermelho e o preto. Ponta de prova vermelha no preto. Tem que dar o certo até mais que mil. Mas aqui tá um 800 e pouco. Até que funciona. No outro regulador. Praticamente igual. 800 e pouco aí. Entre o marrom e o preto. Tem que dar passagem também. Tem que dar mais de mil. Nesse aqui não acontece nada. Entre o marrom e o preto do outro. Tá dando mil e trezentos e pouco. Agora invertendo as pontas de prova. Não é pra dar passagem nenhuma, tá? Já teve uma variação ali. Assim que eu encostei aqui. No outro, nada. Entre o marrom e o preto. Nada. Certo? Nada. E aqui tá tendo uma variação. Sempre quando eu começo o teste. Isso não é normal, tá? Apareceu menos primeiro. Isso provavelmente é algum diodo dentro da peça. Ó. Deu passagem e parou. Por isso eu acho que esse regulador tá estragado. Quando eu começo o teste, ele varia. Tá oscilando. Ó. Isso não é normal. O outro não faz isso. Certo. É um indício que esse tava com defeito mesmo. Depois testando aqui a parte dos fios brancos. São os dois terminados de baixo. A ponta de prova vermelha nos de baixo. Aqui vai no positivo com a preta. Depois inverte. Invertido não pode ter valor algum. Vocês viram que deu uma variação lá na primeira encostada aqui. Ó. Então tem alguma coisa de errado. Ele deve estar em curto lá por dentro. Tá começando a pegar curto. Nesse daqui. Praticamente o valor tá parecido. Pouco mais de 300. Normal. Só que quando inverto. Não acontece nada. Que é o normal. A ponta de prova vermelha em cima. O positivo. E aqui nada. Então esse regulador aqui. Que é o que tá bom. Ó. E aqui no preto. Também vai. Dá a mesma voltagem. Testando aqui ó. E ao contrário nada. Esse aqui é o negativo. Negativo desse. Praticamente valores parecidos. Só que esse aqui tá variando muito. Agora o jeito que tem é testar lá na moto. Pra ver o que acontece. Se vai recarregar. O teste prático. Ou não. O teste prático mesmo. No final na realidade é na moto. Colocar na peça nova. E vendo qual alteração que vai ter. Vamos lá na moto. Fazendo os testes. Desconectando o regulador. Tem uma diferença aqui de voltagem. Tá aqui com 12 volts. Certinho. 12.0. Vou conectar o regulador antigo. Ela aumentou pra 12.2. 13.3. Quer dizer. Está gerando carga. Mas. Muito puta. Regulador novo. Encaixar o regulador na moto. Certo medo. Porque. A moto. Em questão aqui. É 2015. E foi feito uma. Mudança aqui nos cabos. Que vão no regulador. E esse regulador aqui. Novo. Que eu consegui. Foi só o da 2012. Imagina que ele esteja adaptado. Porque é igual ao outro. Com o modelo da 2012. Anterior. Que é da primeira que saiu até 2012. Bom. Então vamos ver se vai funcionar. Vou conectar aqui com cuidado. Qualquer suspeita de curto. Eu tiro rapidamente. Se sai alguma. Não faz. Fascamento aqui. Se sai fascamento. Eu tiro. Nada. Se começar a esquentar. De repente. Pra saber a tensão aqui. Normal. Clique. Foi do encaixe. Ligar a ignição também. E reparar. Se não esquentou. Nem nada. Não tem sinais de curto. Certo. Os esquemas elétricos aqui da moto. Foi um pouquinho difícil de achar. Pelo jeito aqui. Tudo normal. Vou fazer o teste. Nada na bateria agora. Acho que esse fio aqui. Tá sobrando bastante. O pessoal colocou ele bem grande. Mas depois a gente vai prendê-lo aqui debaixo do tanque. Por enquanto teste. Só pra testar. Vamos ver aqui na bateria. Qual que vai ser o resultado. Se ela vai melhorar a voltagem ou não. Escala de volts corrente contínua. Vamos testar aqui em 200. 200. Na escala aqui desse voltinho. Que tá meio que a do cano. Tem hora. Desligar e liga de novo. Agora sim. Então a voltagem. Próxima do real. 12 volts. A moto tá com a ignição ligada. Ela vai abaixar a voltagem um pouquinho. O farol já é ligado direto. E tal. Daí vamos testar. Então ligando a moto. Pra ver. A voltagem. Se ela vai aumentar. Deveria aumentar mais ainda. E aí. E aí. A gente só vai abrir a noite no chão. Então, pessoal, a conclusão aqui é a seguinte. Esse regulador de voltagem não é do ano e modelo próprio, né? Na descrição dele, tá falando que é até 2012. A moto em questão aqui, ela é 2015. Então, por aí, já temos uma diferença, né? Seria ideal colocar um próprio. E outra, esse chicote com essa adaptação não tá certo, né? Pra conferir isso aqui tudo, abrir esse chicote vai dar um trabalho louco. Às vezes, é melhor até comprar um novo. Vou recomendar pro dono comprar um novo, tá? Também fiz até um teste fazendo uma ponte do fio vermelho pro fio, que seria o marrom, no regulador de voltagem, não funcionou. Então, não adiantou. É, o negócio tá feio, viu? Mas aí, pessoal, eu vou fazendo vídeo aqui, vou mostrando pra vocês como que vai tá aí. Se o dia que o rapaz resolver aqui, se for trocar o chicote, eu filmo aí, mostro pra vocês, tá? E aí, ficou bom ter vocês ficado com o passo a passo todo aí de teste, né? Apesar que não resolvi o problema nessa moto, infelizmente, não ficou definitivo resolvido. Porque aqui tem uma alteração, né? Que a gente precisa resolver, tá? E aí, às vezes, não compensa o trabalho que dá desfazer esse chicote todo, né? Eu tentei fazer uma ligação do jeito próprio, não deu. Então, resolver solucionar esse problema de vez, né? Tem que tirar essa gambiarrinha aí que eles fizeram no chicotinho, que vai até o regulador, beleza? Então, é isso, pessoal. Deixa o like aí, se inscreve no canal e até o próximo. Valeu!